Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma gameplay de World of Tanks pra vocês. Então vamos lá galera, já tô aqui no lobby, já tô pronto. World of Tanks, pra quem não conhece, é um jogo de tanque de guerra, é isso mesmo, é muito louco, é muito divertido. Vocês podem ver aqui que tem alguns tanques liberados, eu comecei a jogar faz pouco tempo, então não tenho ainda todos os tanques aí liberados. Pra você que quer começar a jogar também, não se esqueça que o jogo é de graça, eu vou deixar um link na descrição, o primeiro link ali, você pode clicar e fazer o download, criar sua conta e começar a jogar. Totalmente de graça, beleza? Eu tô com um tanque americano aqui, ó, o T2 Medium Tank, tem alguns equipamentos aqui pra ele que você pode dar upgrade nesses equipamentos e tudo mais. Balas diferentes, com penetração maior, dano maior e etc. Alguns kits pra você poder utilizar dentro do jogo, kit de sobrevivência, pra arrumar ali a esteira do tanque, pra quando tá pegando fogo e etc. Tem muita coisa pra se aprender no jogo, mas o que eu gostei é que o jogo é um jogo muito fácil de ser jogado, fora que é muito divertido. Então, vamos pro PVP. Já quero começar jogando um PVPzão e mostrando pra vocês aí como funciona. Eu tô aqui, batalha aleatória, tem outras batalhas aqui, ó, de time, de fortaleza, classificatória, mas eu vou jogar uma batalha aleatória, um PVPzão mesmo. Vamos que vamos, ele vai achar o time, é muita gente no mapa, mapa grande, tanque, tiro pra tudo quanto é lado. Não é fácil de controlar a mira, mas é muito, muito legal. Então, vamos pro tiro! Estamos no jogo, então, aqui na esquerda eu consigo ver o meu placar, ó, tixinha, tô com um tanque T2 Medium, aí tem todo o meu time com o nome dos tanques que eles estão. E na direita, o time adversário. Então, é muita gente, o mapa tá sendo coberto pela minha cara, já vou até tirar aqui o mapa pela minha cara. Aí, agora vocês conseguem ver o mapa melhor. O mapa tá aqui embaixo, então dá pra se situar onde estão os inimigos, dá pra saber onde estão os seus amigos, você pode pingar no mapa também. E vamos lá, eu vou pelo cantinho. Vou pôr lá no tanque, pinça na frente, maluco. Eu vou pelo cantinho. É, eu tenho essa mira de longe e se eu der um zoom aqui eu tenho meio que uma sniper, né, uma mira de perto. Fora que aqui embaixo, no número 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu consigo ter as balas diferentes e toda utilidade. Não é fácil de dar os tiros porque você tem que virar o tanque e a mira do tanque, né, a arma do tanque em cima, ó. Tem um maluco passando por ali, tentando me esconder aqui, até achar um spot bom. É lá pro outro lado, mas já tomaram o tiro. Você pode passar por cima aqui, opa, 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 vai aparecer. Se você para, o tiro sai melhor. Errei. Meu Deus, eu sou muito ruim. Calma, calma, calma. Foca ali, foca ali, foca ali. Onde você vai, meu filho? Pimba! Acertei! Nice, joguei muito. Inimidade inimiga variada. Tá, vou sair daqui, tô muito exposto, tô muito no aberto, ó. Tem um M2 Lite ali no canto, eu vou passar por essa parede, destruindo tudo, meu. Eu tô com um tanque de guerra, velho. Posso passar por onde eu quiser, em cima desses malucos. Então, tem dois objetivos. Ou você tem que matar todo time adversário, ou você tem que capturar a bandeira na base inimiga. Tem um carro ali no fundo. Um carro não, um tanque, né? Ó, ó, o de sniper. Espera ele passar. Ei, maluco. Passa aqui, passa aqui. Aqui. Passou, tomou. Tomou, 43, hein? Mas eu acho que não foi meu. Cadê? A frente do meu canto tá aqui. Eu vou passar próximo dele aqui, ó. Tentar atirar ele por baixo, não consegui. Opa, agora abriu espaço. Acertei, 37, tá com um de vida. Boa, matamos. Nice, eliminado. Eu vou tentar ir pela base, vou tentar ir lá pro outro lado. Tentar na base. Tem uma galera tretando ali no meio, ó. Vocês podem ver pelo minimapa que tem uma galera tretando do outro lado. E é o seguinte, você pode se esconder atrás das moitas. Se você não der tira, as pessoas não te veem. É bem complicado de te detectar. A vida só aparece quando você dá um tiro. Ó, ó o cara ali, ó. Ó o cara ali. Tomou, hein? Tomou 41. Não, Rico chiteou. Aí eu acertei, hein? Aí, tomei. Caramba, não fiz nem um manhão. Aí, peguei verde. Nice! Matei. Vocês podem ver ali na esquerda, do lado do meu nome ficou o número 1. E aí quer dizer que eu matei uns tanques, destruí uns tanques. Eu tô indo em direção à base, velho. Então, 129 de vida, é complicado. Eu tô com um tanque mais parrudão, né? Mais tanque aí, como diria o pessoal. Um tanque que aguenta mais tiro e não é tão forte assim. Não tem metalhadora nem nada, mas ele é bem forte com um tiro só. Eu tenho outra bala aqui no 2. É uma bala que causa mais dano. Ela perfura mais. Eu vou até trocar aqui, ó. Gente, ali. Opa, conseguiu ver? Aqui, 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 ó. Ih, tá de ladinho. Vai tomar, vai tomar de ladinho. Vai tomar de ladinho aqui, ó. Vai tomar de ladinho. Passou. Pimba, 43. Mais uma. 127. Nossa, 2 barra 0, velho. Isso é louco. Tô dentro da base já, capturando. Opa, tem um cara ali no fundo. Ali no fundo. Tá com acerto? Não. Tá longe. Espera a mira ficar menor. Acertei. 3 barra 0. O que é isso? Já tô dentro da base, então você precisa ficar dentro desse campo, capturando. Vocês podem ver ali em cima que eu tô capturando a base inimiga. Meu Deus, eu tô muito bom nesse jogo. Eu vou virar profissional de World of Tank, velho. Que isso? Ó, tem um cara ali atrás com pouca vida. Com 19. Não posso sair da base. Breca. Dá um drift aqui com o tanque. Fica acertado aqui? Consigo? Se eu mirar pra cima, a bala cai, hein? Não. Quase. Capturando a base e vai dar GG. Nós vamos ganhar a primeira partida. E é isso. Base capturada. Vitória, galera. Ainda terminei 3 barra 0 em primeiro ali do meu time. Isso é louco. Joguei demais. Sobrei só um cara vivo deles. Nossa senhora, eu sou um profissional de tanque. Eu jogo muito de tanque. Tá aí os resultados. Ele me dá um badge. Bad de maestria, segunda classe. Concedido pela maestria em controlado, um veículo blindado pra se qualificar. Um jogador que deve receber mais experiência na batalha. Segunda classe, 80%. Ganhar uma grana. Você pode ver aqui pontos do time. Tem segundo, na verdade. O Whaley, em 1996, ficou melhor que eu. E tem relatório da batalha, de quantos tiros você deu e tudo mais. Cada partida, você vai ganhando moeda, vai ganhando ouro e vai ganhando pontos de experiência. Esses pontos de experiência, você pode converter pra comprar outros tanques. Então, tem uma lista de tanques que você pode comprar. Vou até mudar aqui pra vocês. Árvore tecnológica. Então, Estados Unidos. Eles têm o T1. Aí tem o T1, HMC, M2 Lite. E aí você tá vendo essas estrelas? Eles são pontos de experiência. Quanto mais estrelas você tem, mais você vai desbloqueando melhores tanques. 25 mil, 10 mil, 42 mil. E você vai crescendo. Então, você quer, não sei, você quer ir de outro lugar. Não, eu quero ir pro Reino Unido. Vamos lá, então pega os tanques do Reino Unido. E cada tanque é diferente. Tem mais rápidos, tem mais lentos. Tem uns que aguentam mais tiros, outros que aguentam menos. Tem uns que dão mais dano, outros que dão menos. Uns com metalhador, outros com bazuca. Então, tem muita customização pra vocês. Fora que você pode comprar tanto aí com essas experiências. E alguns tanques você pode comprar com o ouro aí do próprio jogo. Então, achei que você tem como... Achei que você tem como realmente personalizar muita coisa dos tanques. Vamos jogar mais uma? Bora, bora mais uma batalha. Eu vou com o mesmo tanque. Vamos lá. Vamos ver o que dá com o mesmo tanque. Vamos lá, então. Achei a partida. Nossa, tô num campo... Esse aqui eu nunca joguei, hein? Olha, é uma montanha zona. Estamos aqui em cima. Os caras estão lá do outro lado. Nossa, isso aqui é tiro pra tiro pra tiro. Abasta lá na frente. Cadê? Cadê os malucos? Estão lá no fundo. 20 segundos pra começar. Meu time já tá aqui posicionado. Todos os tanques... Nossa, o cara nasceu mó longe ali. O SU-18. Todos os tanques prontos, hein? Todos os tanques... Ih, não, cara, né? SU-18. Não tem cara de ser um cara. 70 de vida. Vamos lá, então. Vai todo mundo pra frente? Não tem nenhum tanque igual o meu, T2 médium. Lá do outro time tem dois T2 médium. Ali, eles estão lá na frente? Não é? Ali, 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 ó. Ali, ó. Ali, ali, maluco. Ai. Não consigo virar a tela. É, porque o tanque tá pra baixo. Cara, o jogo é muito bom. O jogo é muito legal, velho. É muito divertido. Fora que é tudo de graça. Achei muito legal, velho. Trazer jogo free to play no canal. Toma, vai passar aqui, não passar aqui. Passou, tomou. Impacto crítico. Onde você vai? Onde você vai? Aqui, 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 ó. Pimba! Não acertei. Mirando no pontinha. Tomou 38. Tomou 46. Quando você anda... Ai, tô bem. Quando você anda... Nossa, eu tomei bastante dano, velho. Quase morri. Vou pegar um cover aqui. Vou até de ré. Tem velocidade de ré. Os tanques mudam a velocidade. Complicado, porque... É... Tomei muito dano ali. Nem vi. Vou tocar de bala. Vou pegar bala hoje. Não tem como se curar. Pelo menos não descobri ainda se tem como se curar no momento. Aumentar a vida do seu tanque. Eu não vi ninguém fazendo isso. Então, pelo jeito, não deve ter. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aquele tanque ali. Não dá, velho. Não, eu também não consigo escalar. Aqui, aqui, aqui. Aqui eu consigo pegar, hein. Nossa, que partida feia. Meu Deus, eu tô todo torto, ó. Meu tanque tá todo torto. E com isso você não consegue mirar. Vamos arrumar, vamos arrumar, velho. Tá parecendo um cara Nilba jogando. Eu não sou Nilba. Eu sou bom nesse jogo. Toma aí na cara, maluco. Lá no fundo, lá no fundo, ó. Ah, ele tá fugindo. Vamos caçar. Vamos caçar. Só tem dois vivos. Meu time me carregou, velho. Lá no fundo, lá no fundo. Morreu um. Morreu dois. Nossa, ganhamos, mas muito fácil. Eu só matei um, mas foi muito tranquilo. Meu time é muito bom. Vamos de novo. Que isso. Não, vamos jogar mais uma. Esse jogo é muito divertido. Fora que os jogos são, ó. Caminho a percorrer. O comando expressa sua gratidão e parabéns pelas suas cinco vitórias. É isso aí. Cinco vitórias seguidas, mano. Só vença nesse jogo. Ganhei três agora. Ganhei três foi... Três não foi bom. Foi cinquenta por cento. Não fui tão bem assim, né, de bônus, de experiência. Vamos com o mesmo tanque? Não, vamos trocar de tanque. Vamos escolher um outro tanque aqui embaixo. Deixa eu ver. Deixa eu ver um outro tanque legal. Esse aqui, ó. M2. Médio um tanque. Aí aqui tem os equipamentos, né. Coisas que eu posso colocar neles. As balas, ó. Eu vou tirar essas balas. Vou colocar oitenta balas normais. E eu vou colocar quarenta balas dessas. Eu tenho que pagar oitenta moedas. Bora. A gente paga oitenta moedas. Tá rico. Milionária pra ter oitenta balas. Vamos pro jogo. Vamos com esse outro tanque. Vamos ver o que que tem. Pera, 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 pera. Ai, não tem como voltar. Será que eu tava com a melhor arma? Não sei se eu tava com a melhor arma do meu tanque. Mas, nossa. Achou muito rápido a partida. Vamos que vamos, então. Bora, galera. Batalha em vinte segundos. Esse mapa é um mapa... Eu já joguei uma desse. Ele é bem fechado. Ele tem muitas casas destruídas, né. Então é um mapa bem complicado de você acertar os tiros. Tem um outro M2 médium no meu time, o Nelson. E tem uns tanques diferentes. M3 Stuart. Tem vários ali. Tanques diferentes. É um Cruiser. Ó, tanquezão, velho. Gigante do outro lado também tem um Cruiser. Ó, bacana. Tem muito tanque diferente. Faz muita coisa. Muito tiro diferente. E eu vou por fora. Eu vou por fora com o meu time. Vamos lá. Vou por fora. Ó, não bate não em mim, velho. Começa por... Dá o tiro. Vou por fora com o meu time. O time tá fazendo o flanco aqui, ó. Nós vamos pelo flanco. Flanco é sempre muito importante. Vai pegar os caras de lado. Olha essa minha mira, que ela fica com o pontinho vermelho, né. Isso eu não expliquei também. Quando o pontinho tá verde no tanque adversário, quer dizer que você vai conseguir furar ali a blindagem e acertar o tiro. Se o pontinho continuar vermelho, pode ser que rebata, ó. Lá no fundo, velho. Ó. Aí eu vou sniper, hein. Já me viram, já me viram, já me viram, já me viram. Vai parar, vai parar. Tomou. Parou, tomou, hein. Parou, tomou. Estou tentando acertar o ponto futuro dele, mas não rola. Estou muito ruim ainda para acertar pontos futuro. Vamos lá para a ponta. Nossa, o time está com muitos tanques lá. Nossa, o maluco acertou o cara muito longe. Nossa. O cara pegou ele ali de longe de uma... Opa, fui avistado. É esse cara aqui. É, você mesmo, né, bonitão. É certo? Vai de novo? O que é que você fez, será? Acertei. Dano por detectar. Ai, estou indo. Ai. Tomando, estou tomando. Sai, maluco. Procura um cover. Vai, tanques, é muito lento. Para balar dois. Nossa, estou muito de lado. Nossa, nossa, nossa. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer muito. Nossa, o time, me ajuda. Morrer. Nossa, vamos perder. Não gostei desse tanque. Não ganhei. Não deu certo. Foi muito mal. Nós acertei muitos tiros, velho. Foi muito mal. Bom, agora eu vou jogar com outro tanque. Vou testar esse STRV FM-21. Não sei se ele é bom. Vamos que vamos. Ah, tem uns... Ah, tem a galera aqui, ó. Que eu posso equipar, ó. Reduz a visibilidade do veículo. Esse aqui. Irmãos de arma. Melhor a participação de todas as habilidades. Voltando a tripulação, louco. Esse aqui, conserto. Aí, eu gostei, hein. E esse outro aqui, ocultamento também. E eu posso colocar... Ah, não. Pô. Pronto. Todo mundo equipado. Tá 0%. Então, não sei se vai mudar muita coisa. Mas vamos. Vamos para a batalha com esse outro tanque aqui. Então, o STRV FM-21. Vamos lá, então, pessoal. Eu estou com o STRV FM-21. Tem três iguais no meu time. Do outro lado não tem nenhum igual. Vamos que vamos. Vamos ver se eu consigo vencer essa partida. Um mapa mais aberto. Esse aqui é com umas pedras ali, mas... Mapa aberto. Então, vamos pela direitinha. Pela parte ali da direita, escondida. E vamos que vamos. Quando eu aperto o ALT... Ah, mostra os tanques e a vida. Total. Se a gente está indo lá. Legal. Vamos que vamos. Opa. Opa, deu um tiro à toa. Nós temos uma pau. Não tem ninguém vindo por aqui. Beleza. Estou sozinho, então. Aqui é lento. Aqui é na subida. Eita, que sai tudo. O que eu acho legal, o que eu achei muito divertido esse jogo. Que além de ele ser bem dinâmico, quando acaba uma partida já começa outra. E é muito rápido. Então, tem tempo de ficar perdendo, cara. Muito divertido, muito divertido. Com certeza eu vou continuar jogando com a galera. Quando vocês baixarem aí. Não se esqueçam que o link está na descrição para vocês baixarem. Eu vou jogar com vocês. Vou adicionar vocês. Eu vou jogar porque... Que jogo divertido. Que jogo legal. Tem um cara vindo comigo, mas ele está vindo... É, eu estou muito exposto, né? O cara está vindo, pode ver. De longe e eu... Paradinho aqui. Não tem ninguém. Aqui é lento, hein? Meu Deus. Opa, meu filho. Opa, opa. Como é que eu errei isso? Nossa, está morto. Ou não, né? Um de vida. Outro tiro desse, ele já era. O rádio operador está sangrando. Um de vida. Um de vida atrás da pedra. Olha ali, Lilias. Qualquer tirinho que eu der, eu matou ele. E, nossa, ele me variou bem, hein? Foi! Pegamos! Foi pro saco! Mas agora eu não tenho muito o que fazer, né? Porque eu estou com 20 de vida. Não, 29 para ser mais exato. Estou destruindo todas as árvores. Estou tentando dar a volta. Estou indo lá para... Opa, tem um cara ali. Hum, sabe que ele me deu? Tem um aqui. Nossa, gente. Vai falar 3, ó. Ele me deu. Ah, ele me deu. O filho dele era muito mais rápido que o meu. Eu fui o primeiro a morrer do meu time. Só matei um. Não é possível. Ah, não. Vamos, vamos jogar mais, velho. Eu não vou parar de jogar esse jogo nunca. Galera, é isso. World of Tanks, um jogo dinâmico, um jogo divertido, um jogo de graça para você baixar. Como eu disse, eu vou trazer uma vez por semana um jogo nesse estilo para vocês. Um jogo que vocês curtam aqui no canal. Eu tenho certeza que do jeito que eu curti o World of Tanks, vocês também vão curtir. O link para fazer download está na descrição. Então clica lá, baixa e vem jogar comigo, porque o jogo é muito, muito legal. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Está saindo vídeo todo dia aí. Todo dia não, né? Toda semana. De segunda a sexta. Então se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito, 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 muito obrigado por terem assistido. Espero realmente que vocês tenham gostado. E até o próximo. Fui!